Deixa eu só complementar uma coisa para vocês em relação à forma como a Badiade está entregando as motos. Isso é corriqueiro, tá? Motos arranhadas, motos sujas, motos com painel todo arranhado. É moto arranhada, gente, tá? Isso acontece com alguns concessionários, mas é pontual. Pode acontecer com um concessionário, né? Agora, vários concessionários estão assim. Então, isso leva a entender que o processo não está sendo bem feito. São vários concessionários de locais diferentes. Quando você... Eu já recebi crítica aqui de um inscrito que recebeu uma NH190, eu acho, arranhada. Ele não ficou satisfeito, ficou chateado. Foi uma dafra, mas é isolado. E aí vem a New Via Badiade, que é uma marca nova de moto, Badiade. Uma empresa nova e entregando moto desse jeito. Então, assim, como é que vai conseguir se estabelecer? Fica difícil, né? Se estabelecer. Porque a Hauju, a JTZ, eu nunca recebi relato disso. Nunca, tá? Eu só recebi um relato de um inscrito com a dafra. Reclamando de arranhão, de entrega. E a Marra, eu nunca recebi crítica assim. Ronda, eu nunca recebi crítica assim. Nunca, tá, gente? Ó, a moto tá arranhada. Eu nunca recebi. Nunca. Tenho seis anos aqui. Nunca. Todas as marcas, a única marca que eu recebi esse tipo de crítica, em constância, tipo assim, em um mês eu recebi muita crítica. Com o mesmo problema. Moto arranhada. Moto suja. Moto entregue de qualquer jeito. Moto mal ativada. Foi a Badiade. Por isso que eu estou sendo enfático. Porque eu tô aqui há seis anos e eu não estou defendendo a Honda, a Yamaha, a Dafra, a Chinerai. Chinerai também, tá? E outras marcas. Eu tô falando que todas elas têm problemas. Todas essas marcas já tiveram problemas pontuais com um concessionário que é incompetente. Alguma coisa assim. Mas a Badiade eu recebi em um mês. Fotos, situações, áudios com problemas sérios. Moto apagando. Simplesmente apaga. Moto acendendo a luz vermelha lá do óleo, que pode ser qualquer coisa. E moto arranhada. Eu já fiz corte aqui pra vocês. Moto suja. Moto enferrujada. Moto com banco rasgado. Zero quilômetro. E não somente em um concessionário. E aí eu repito. Não é uma questão pontual. E esses concessionários, eles têm que aprender com esses erros. A Badiade tem que aprender com esses erros. Que eu estou expondo aqui como verdade. E aí, não é um concessionário errando. São vários concessionários errando. E aí, por mais que diga, ah, isso é coisa de São Paulo. Ah, isso é coisa de Salvador. Não. Ah, é coisa de Campinas. É coisa lá de São Paulo. Não. São vários locais diferentes. São vários concessionários diferentes. Inclusive concessionário que eu já elogiei. E que eu continuo elogiando. Mas fazendo cagada. Entregando moto de qualquer jeito. Que alguém foi lá pra tirar o plástico da moto com estilete. E cortou o banco. Alguém foi lá e tirou os plásticos da moto. E eu quero dizer uma coisa pra vocês. Não adianta dizer. Ah, porque a moto quando é transportada. Isso é normal. Arranhar. Não é normal. As motos. Elas vêm. Numa gaiola. Tá. As motos. Quando elas vão pro concessionário. Elas chegam. Tipo numa gaiolinha. De metal. Todas as motos. Elas são embarcadas num caminhão. Elas. Dependendo de onde elas são. É. Transportadas. A maioria sai de Manaus. Então elas saem. Da montadora. De caminhão. Esse caminhão. Ele vai numa balsa. E aí ele vai. Via terrestre. E ele começa a distribuir as motos numa rota. E aí. Vai depender da rota. Tá. Essa rota. Ela vai distribuindo as motos pros concessionários. A quantidade que cada concessionário pediu. Trinta motos. Vinte motos. Cem motos. Dez motos. De cada unidade. E tal. E aí. Essas motos. Elas vêm. Numa. Eu vou falar de uma forma bem simples. Tá. É tipo uma gaiolinha de metal. Então ela. Ela vem com a estrutura metálica. Toda protegida. Ela não vem. As motos. Ela não vem empilhada não galera. Elas vêm numa estrutura metálica. Que elas são empilhadas dentro do caminhão. Pra que elas. Elas. Ocupem o mínimo de espaço possível. E elas estão travadas. Nessa estrutura metálica. E junto na moto. Tem todo tipo de. Dispositivo. Pra evitar arranhões. Isopor. Plástico bolha. Plásticos. Tudo em locais. Específicos. Que possam arranhar. Para lamas. Partes plásticas. Vidro. Farol. Piscas. Então. O que que vem desmontado nessas motos. Algumas. E a grande maioria. São os retrovisores. Vem sem retrovisor. Porque é uma. É uma haste. Né. Então geralmente os retrovisores. E talvez a bolha. De uma Dominar 400. Por exemplo. Aquele para-brisa. A bolha vem desmontada. E vem tudo numa caixinha. Entendeu? Vem tudo numa caixinha. Separado. E aí. O que que é ativação? Ativação. É você instalar essas peças. Que são esses. Essas partes mais pontiagudas. Ou. Que possam. Aumentar o volume da moto. Pra que ela. Possa ser acomodada nos caminhões. E. A ativação é isso. É você. Checar a moto. Você tem que checar tudo. Montar as partes que estão. Desmontadas. Colocar os fluidos. Na moto. Testar a moto. Calibrar a moto. Calibrar. Freio. Calibrar. Caso tenha que. Ter algum. Algum ajuste na moto. Alguma coisa que esteja fora da. Do ajuste correto. Seja corrente. Alguma coisa. Porque pode ocorrer na montagem. E é pra isso que serve o concessionário na ativação. Ele tem que ter esse cuidado na ativação. Se o concessionário percebe que a moto está arranhada. Essa moto não vai ser vendida pro cliente. Gente. Isso é básico. Isso é básico. Alguém na concessionária não está fazendo o seu trabalho. É por isso que é uma coisa muito óbvia que eu estou falando. Isso é uma coisa tão óbvia. Que não era nem pra eu estar falando isso. Isso é uma coisa de uma incompetência. Competência generalizada destes concessionários. Eu não tenho medo nenhum de falar isso. Porque isso é óbvio. Uma moto dessa que é mal ativada. Ou que veio arranhada. Da fábrica. O concessionário não vende essa moto. Ele simplesmente aciona a fábrica. Dizendo. Veio arranhado. Ele não vai vender essa moto arranhada pro cliente. Porque se o cliente vai comprar uma moto arranhada. Então fica naquela parte de saudão. Sabe loja de eletrodoméstico. Quando coloca produtos avariados. Produtos com avaria. E esses produtos com avaria tem 20, 30, 40% de desconto. Às vezes até mais. Então por que não faz isso? A concessionária pega essas motos que estão avariadas. Tem desconto da montadora. E deixa lá ó. Motos com avarias. Com pequenas avarias. Pronto. Arranhão. Arranhado. Pronto. Vende com 30% de desconto. 50% de desconto. Tá tudo certo. Mas a pessoa. Ela escolheu isso. Ela escolheu comprar uma moto com uma pequena avaria. Mas não. Ela tá pagando valor cheio. E ela não sabe que essa moto tem avaria. Até o momento que ela vai pegar a moto e tirar a moto. Por isso que a gente não tem que culpabilizar quem tá comprando. É obrigação de quem tá comprando. Checar. Olhar. Mas às vezes a emoção da pessoa de comprar. E a falta de atenção. Fazem com que se passe. Mas a gente não pode culpabilizar quem comprou um veículo com avaria. Sem saber. A culpa disso tudo é quem está vendendo. A irresponsabilidade é do concessionário. Que simplesmente vender uma moto sem olhar os detalhes. Eu não vou vender uma moto dessa. Pensem agora comigo. Você presta um serviço. Ou você vende um produto. Você sabe que aquele produto não está de acordo com o seu padrão de qualidade. Você vai vender? Você sabe que a partir do momento que você vender um produto que não está no padrão de qualidade que você se dispõe a fazer. E a pessoa que vai comprar aquele produto. Você acha que a pessoa vai comprar de novo com você aquele produto? Você acha mesmo? Você que é um pequeno comerciante ou um grande empresário. Você acha mesmo que aquela pessoa vai comprar? Então quando uma empresa ou quando você presta um serviço dizendo eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer esse serviço. E você não faz o serviço direito. Você acha que a pessoa vai lhe contratar de novo? Você acha que aquela pessoa vai falar bem do teu serviço? Você acha que ela vai reproduzir e reverberar o teu nome? O nome da tua empresa? Para outras pessoas comprarem? Vocês acham mesmo? Vocês acham normal isso? Eu não acho. E eu não sou o doido da história. E é por isso que eu digo. Para onde a Bajad quer ir seguindo esse rumo? Para onde o Seu Valdir quer ir seguindo esse rumo com a Bajad? Seu Valdir com a Y. E eu indico as motos. As motos são boas. A marca é boa. Mas uma marca dessa. A partir do momento que entrega um produto dessa forma. Está desconectada da realidade. Ela não liga mais para o produto que está vendendo para o cliente. Ela simplesmente não se importa. E é isso que me causa uma... Eu acho que isso é loucura. Eu fico pensando assim. Uma das marcas com o maior valor de mercado do mundo. Que vende moto. Muita moto no mundo. Que é a Bajad. Ela coloca lá nos seus concessionários. 70 e tantos anos. Não sei quantos concessionários no mundo. De que adianta isso? Não adianta de nada. Se você vai vender e entregar um produto. Que realmente não está na qualidade que a gente espera. Pode ser um arranhãozinho. Pode ser uma marca de giz amarelo. Pode ser uma moto suja. Pode ser uma moto enferrujada ou com um banco arranhado. Um banco rasgado como muitas pessoas receberam. Está errado. O concessionário não pode entregar uma moto assim. Pode ser uma moto de 10 mil reais. Está errado. Eu acho que todos vocês que pagam por um serviço. Compram um produto. Vocês têm noção que isso está errado. É loucura. Esse país é um país dos idiotas. Esse é um país dos idiotas. Que acham que isso é normal. Eu li um monte de comentário lá no meu Instagram. Isso é frescura sua. Isso é fresco. Isso ainda é nada. Passa um paninho. Isso ainda é nada. O que vale é a moto. Quero ver se a moto dá cacete em Rayabusa. É por isso que a gente está na merda. Em todos os aspectos. Político, econômico, social. Tudo. Nós merecemos estar em merda. Sabe? Cheio de merda. E viver na merda que a gente vive. Porque o país... Essas atitudes refletem o que nós somos como povo. Povo de merda. Povo que aceita qualquer coisa. Uma empresa estrangeira vem pra cá. Entrega um produto assim. Cagando na tua cara. Jogando na tua cara. Olha, seu trouxa. Compra aí. Está uma merda esse produto aí. Todo cagado. Soda-se, seu trouxa. E a gente... Ah, tá bom. Eu vou pagar 25 mil. Está tudo certo. A moto é barata. É boa. Tem ABS. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Está tudo certo. Está tudo certo. Me dê aí. Qualquer coisa eu vou ali. É nada isso aí. Eu passo um paninho. Foi um arranhãozinho. Tá bom. Rasgou o banco. Tá bom. Tá bom. Tá enferrujada. Tá bom. Parou a moto. Parou. Parou a moto. Tá bom. Foi mal ativado. Eu vou voltar. Eu paguei barato. Eu paguei barato. A empresa está aqui. Eu preciso aceitar essas coisas porque a empresa acabou de chegar. E é uma empresa que vai brigar com a Honda. Você acha que a Honda... Você acha que essa empresa vai brigar com a Honda? Você tendo essa atitude, Zé? Nós somos um país de merda. Um povo de merda. Um povo de merda.